Olá pessoal hoje eu tô aqui com essa treina para fazer o concerto aqui desse pino que ele quebrou eu já tenho no meu canal fazendo esse tipo de concerto mas aí eu resolvi fazer esse vídeo porque ele era um pouco diferente das outras é aqui nós outra tem aqui ó um alto relevo Zinho aqui rodeando ao redor do pino que quando retirou o excesso do pino para colocar o outro já fica aqui um alto relevo Zinho aqui ó e quando retira esse excesso já já fica o lugar o local Zinho de colocar o outro e fica bastante reforçado e por isso eu resolvi fazer esse vídeo né com essa aqui ó para mostrar para vocês porque se a gente só colar ele aqui não vai ficar seguro né vai ficar é um pouco vulnerável é só se colocar aqui um parafusinho aqui desse outro lado aqui ó para parafusar nele mais de qualquer forma se ele ficar rodando no parafuso ele não vai dar certo porque a treino não vai ter a pressão né porque esse pino tem que tá fixo não pode girar aqui ó porque se ele girar ele tira a pressão da treina bom então de qualquer forma se colocar o parafuso pelo outro lado de qualquer qualquer forma temos aqui que colar ele então agora eu vou aqui retirar esse excesso e vou mostrar para vocês como vou deixar para colocar aqui o próximo pino que eu vou fazer eu já retirei aqui o excesso do outro pino e como vocês podem ver aí ó eu fiz um um pequeno furinho aqui sem deixar passar para o outro lado querendo deixar passar para colocar um parafuso mas tem que ser bastante pequeno porque no pino a gente tem que fazer um corte né aqui no meio dele para colocar a mola da treina e eu não coloco um parafuso nesse dessa maneira que eu tô falando eu sempre deixo ele colado aqui e como falei para vocês aí ó nas outras treinas tem aqui o alto relevo aqui que fica um pouco alto e a gente já coloca o pino aqui dentro e é só colar ele já fica seguro mas como nessa não tem então e agora eu vou colar ele vou mostrar para vocês é como ele vai ficar né para que ele fique reforçado eu já estou aqui com ele já colocado no lugar agora eu vou mostrar para vocês aqui como como eu fiz ó e é como mostrei para vocês aí ele ficou aqui com um pequeno rebaixo né aqui no materialzinho da treina e aí eu coloquei aqui um pedacinho de cama de pvc eu deixei aqui um pouco quadradinho mesmo aqui porque ela ela vai girar aqui tranquilo quando ela tiver funcionando eu mostro para vocês aí aqui eu coloquei eu coloquei aqui ó eu coloquei uns pequenos pedacinhos aqui ao redor e aqui ó e para ficar fazendo reforço é e aí agora eu vou fazer a montagem dela e vou aqui mostrar para vocês e aí lá e aí na outra ó e agora eu vou só gente para vocês mas não é necessário abrir né e aí agora eu vou somente devolver aqui a pressão dela aqui para devolver aqui bem simplesinho aqui ó eu já tenho mostrando também aí no canal como fazer esse procedimento e agora ela já tá aí ó já tá funcionando e eu vou colocar aqui os acessórios vinho dela e volta aqui com ela já montada Zinha eu vou colocar vou fechar ela aqui para ficar mais legalzinho para mostrar aí ó ela só vai ficar funcionando bem certinho porque quando colocar esse as pecinhas dela porque ela tá toda folgada né porque tá sem as pecinhas aqui ó mas já tá funcionando aí na medida show de bola aí agora eu vou colocar essas outras pecinhas e eu volto aqui a mostrar para vocês ela já toda certinha já montada Zinha aqui ó e quando somente eu colocar os parafusinho dela e ficou ficou show de bola aí vou aqui ó já coloquei todas as pecinhas aqui dela tá na medida e agora vou mostrar aqui ela funcionando aqui para vocês toda legalzinha agora é só de bola vídeozinho aí somente para mostrar para vocês porque essa treina é um pouco um pouco diferente naquele alto relevozinho lá onde fica o pino como eu mostrei para vocês o vídeozinho aí quanto mais vídeo bem melhor para chegar mais e mais pessoas né é através desse vídeo vocês podem aí é chegar em outro vídeo dos meus aí que tem aí no meu canal beleza até o próximo vídeo se Deus quiser tem vários vídeos aí de concerto sobre treino e dando uma olhada aí nos meus vídeos aí com certeza vocês vão conseguirem é consertar a treininha de vocês beleza beleza valeu e até o próximo vídeo se Deus quiser